Olá, olá, bolachos do meu cor é turipão Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho das caixões Dá as notificações pra não perder nenhum de novo Bom gente, já vou trocar a minha amiga virtual Dizendo que ela foi falsa e etc, ok? Bom gente, já entrei aqui no contato dela Tá aqui E tipo, aqui não liguem essas duas coisas Por causa do meu estado E tá aqui, não vou mudar Opa, não vou mostrar o nome dela com certeza E tá aqui como IBFF especial Pra gente que acha que é fixate na fixate, tá gente? Porque olha Eu vou até ficar aqui, vamos falar com ela Eu já comecei a talagem um pouco antes de começar o vídeo Foi algumas horas atrás, mas a gente ignora e continua o vídeo Bom, então vamos lá, eu coloquei assim Ela mandou pra mim mandar Ela falou pra mim mandar o vídeo do meu estado Aí eu coloquei kkkk Opa, coloquei kkkk Opa Gente, tô começando a travar, tá? Meu celular tá assim mesmo, mas eu vou desistar algumas coisas depois desse vídeo Pra poder não travar mais, ok? Porque eu não sei o que sabe, sendo que já tá travando Mas enfim, a gente ignora Eu coloquei kkkk Deixa eu baixar um pouquinho, né gente? Aí eu coloquei, tá né? E eu não mandei ainda, tá gente? Aí eu Tu nem fala mais comigo, né? Ela falou sim Eu falei Eu vou clicar Aham Tu nem fala Opa Tu nem fala Ai gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo Mas enfim, eu espero que ela me perdoe, etc Mas a gente ignora E às vezes eu vou colocar mais Tipo assim, minha amiga personalizou Minha amiga decidiu Tetra vai ser com ela Porque Acho que as minhas amigas da escola Não sabem muito bem o que é isso Tetra E ela sabe mais Tá, então Sim, gente, meu celular tá travando Por isso que depois eu vou estar instalando algumas coisas dele Porque ele tá travando Mas Eu espero que ela me perdoe, tá? É só uma trollagem Eu vou Vai ser uma trollagem bem live, tá gente? Opa, tá travando Sim, a gente tá travando A gente tá travando Não sei por quê Vamos lá É Para Porque tu nem fala Opa, tá escrevendo errado Deixa eu ver quando você já tem esse vídeo 3, então melhor rápido Fala mais comigo Vou colocar aqui De emoji Vou colocar Esse daqui Parece que tu me esqueceu Só fala comigo De vez Em Em Sabe Gente, tipo Opa Gente, desculpa a gente ficar chegando as coisas Porque eu preciso da internet pra gravar esse vídeo, né? Porque eu não ia desligar Mas a maioria dos vídeos Eu preciso da internet Gente, ela viu Ai, eu dei de que medo Eu vou postar esse vídeo hoje No mesmo dia que eu postei o outro Porque amanhã não vai ter vídeo, ok? Talvez não vai ter vídeo Eu vou tentar trazer dois vídeos por dia aqui no canal Essa é a novidade Esqueci de contar pra vocês no começo do vídeo Mas a gente ignora e etc Então vai ter dois vídeos por dia aqui no canal Tá Para Mano, eu não te esqueci Aham Mano, eu já tô com dó, gente É porque, tipo Ai, meu Deus Opa Estou Eita, pera, gente Só isso eu vou falando Na verdade Ai, velho Nossa Ai, gente, que dó dela Não sei Eu não sei se eu vou continuar esse trabalho Você acha que eu vou esquecer uma pessoa Que sempre me fez feliz? Cá Não sei Vou colocar assim Cá, não sei Tu tem Várias Outras Amigas Tá, gente Ah, não Tu Opa, gente Acontece aqui Gente, então Eu acho que Eu não sei se eu vou levar essa sério Porque senão ela vai ficar muito achada comigo Eu não quero que ela fique Então Eu vou falar aqui pra ela Vou esperar ela digitar Cá, eu teria Eu tenho várias amigas que eu queria Opa, também é claro Então, né gente Então eu consegui trollar ela Enfim Eu vou postar esse vídeo hoje Eu tô com muita dó Mas, enfim Eu nunca ia fazer isso com ela Porque, tipo, ela é minha melhor amiga Mesmo que seja virtual Mas eu já vi ela, etc Ah Calma aí, gente Enfim, né gente Seu celular não foi muito além Porque, tipo Eu não consigo Dá muita, muita dó dela Porque Enfim Porque dá muita dó Ela é minha melhor amiga Então dá muita dó Muita dó mesmo Bom, minhas borrachas Então foi isso Um super hiper mega baby Tchau